Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Adriana Lira do NG2A e hoje eu vou contar uma história. Quem aí gosta de história? Me responde aí. Não tô ouvindo. Ah, tá, agora eu ouvi, agora eu ouvi. Bom, a história, ó, se chama... Você troca? É da Eva Fornari. Bom, pessoal, só que a história vai ser contada de um jeito diferente. Ó, eu vou perguntar e vocês vão me responder. Mas tem que responder bem alto, bem alto, bem alto, pra que eu possa ouvir, tá bom? Ó, presta atenção que a história já vai começar. Você troca? De Eva Fornari, editora moderna. Este livro é dedicado às pessoas que vivem trocando os pés pelas mãos. Você troca um gato contente por um pato com dente? Sim, sim! Você troca um canguru de pijama por um urubu na cama? Não, não! Você troca um coelho de chinelo por um joelho de cogumelo? Sim, sim! Você troca um leão sem dente por um dragão obediente? Não, não, não! Você troca uma ratinha de camisola por um passarinho na gaiola? Não, não! Você troca uma taturana molhada por uma banana esmagada? Sim, sim, troca, sim! Você troca um espião com preguiça por um ladrão de salsicha? Não, não, não! Você troca um tutu de feijão por um tatu de calção? Não, não! Você troca um rato assustado por um gato amarrado? Sim, sim! Você troca um lobinho delicado por um chapéuzinho malvado? Não, não! Você troca um pinguim fantasiado por um patinho alucinado? Sim! Você troca um mamão bichado por um bichão mimado? Não! Você troca um gato de bota por um sapo boboca? Não! Você troca um varal de feiticeira por um final de brincadeira? Não, não! Mercado de trocas Troca-se uma peruca cremosa por uma janela queimosa Troca-se um avião medroso por um garfo nervoso Troca-se uma camisa emburrada por uma bermuda quebrada Troca-se uma gravata falante por uma cadeira dançante Troca-se um suco de sapato por um chá de carrapato Oi pessoal, e aí? Gostaram da história? Engraçado, né? Vocês viram que livro mais curioso? Ele tem mania de ficar perguntando Você troca? Você troca isso por aquilo? Você troca isso por aquilo? E você? Você troca o quê? Por quê? Me conta! Até a próxima! Beijos! Tchau!